Fala galera, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo e hoje tô fazendo esse vídeo aqui por dois motivos, né? Primeiro é porque eu tô saindo pra socorrer um amigo que tá com problema na bateria da moto. Não é socorrer, não que ele esteja tipo empenhado em algum lugar, na verdade a moto dele tá na casa dele e eu tô indo lá dar uma ajuda pra ele. Tô indo lá dar uma mão pra ele pra fazer a moto voltar a funcionar, né? A minha dica é que se tu vai deixar a moto um longo período desligada talvez seja uma boa tu desconectar, tirar ou desconectar os polos da bateria porque por mais que a moto não tenha nenhum problema elétrico, ela pode estar consumindo bateria por algum lugar e olha, eu vou dizer, minha moto tá uma... pra não dizer uma bosta, ela tá uma porcaria de andar, porque... nossa, velho eu acho que agora estourou num nível... estourou num nível bacana a... a bucha da balança e aí, cara... putz, parece que eu tô com... parece que a moto tá com o pneu furado Ah, eu tô... esse é o primeiro vídeo com um microfone novo tive que comprar um microfone porque eu comei um microfone de labela, cara tava um lixo, tava horrível o trabalho que ele me dava na hora de editar o vídeo o trabalho que dava na hora de editar o vídeo pra qualidade que ele tava entregando não fazia o menor sentido eu continuar com aquele... com aquele fone esse túnel aqui, ó, esse lugar aqui segundo eu vi a reportagem essa semana ainda, no jornal é o recordista de multa de velocidade em Porto Alegre pelo menos nesses últimos meses, ou desde que ele foi... desde que ele foi instalado tu vem da BR-116 que o limite é 80 por hora e as pessoas andam a 100 por hora e aí tu entra no... caralho tu vem do... tu vem da BR-116 que o limite é 80 as pessoas andam a 100 e aí tu... tu entra ali e o limite é 40 por hora e... botaram agora, né, esse... colocaram faz pouco tempo esse radar que tristeza que me dá de ver essa R3 nova na rua, cara é uma moto de 30 mil reais, véi é uma moto 300 cilindradas de 30 mil reais Bá, cara, pode me dizer o que quiser mas eu não pago 30 mil reais de uma moto 300 cilindradas Bá, ela tem que ser muito, muito foda ela tem que ser uma moto muito foda mesmo Bá, desculpa desculpa meu pensamento, mas foda-se também mas não tem como pagar 30 mil reais numa moto de 300 cilindradas com o desempenho da R3, velho não tem como Bá, mas nem fudendo tu pega uma... nesse valor de 30 mil reais capaz de tu pegar uma MT-07 2018 não tem como, cara não tem como tá aí um negócio que eu nunca vi uma... uma Phaser 150 fumando primeira vez bom, minha balança é isso vou colocar uma... vou colocar de nylon porque talvez a original que custa 650 reais não vale tudo isso e é isso aí vamos ver no que vai dar né isso aí é coisa que tu não vê todo dia isso é um Landau, eu acho cachorro vai, por favor eu não quero ficar parado aqui mais uma sinaleira cara, eu ando muito inconsequente meu Deus eu ando muitíssimo inconsequente nossa, velho eu... meu Deus eu andei eu andei dando uma volta esses dias e ainda não constou no sistema mas... mas no marcador lá eu teria perdido a carteira ou quase pelo menos eu ando muito desligado cara eu arrisquei tomar uma outra multa também num lugar naquele túnel maldito ali eu arrisquei a tomar uma multa naquele túnel maldito ali eu não sei se eu não tomei até agora também não constou no sistema como foi em Porto Alegre geralmente entra rápido no sistema mas enfim se eu não tomei foi tipo um assim ó tá, velho acabou tuas fichas tá ligado acabou tuas fichas tá fazendo muita merda porque meu Deus mas não tá, gurizada vou encerrar o vídeo por aqui eu não sei se eu vou gravar alguma coisa lá fazendo a função se eu gravar essa parte não se eu não gravar essa parte não vai pro vídeo se eu gravar ah, enfim vocês entenderam, né pelo amor de Deus acho que eu tô ficando meio louco muito tempo sem andar de moto abstinência batendo e tal mas então é isso até o próximo vídeo deixa aquele like compartilha, comenta e é isso aí um grande abraço